Vem que a sopa tá na mesa, pega aí, mano. Valeu, Galax. Agora vai. Ô, não tomei sopa. Mangueira, velho. Você tem um potinho pra tomar? Não tenho potinho pra tomar. É... Dá pra eu fazer agora, Horta. Olha lá, preciso de um saco de terra, dois plásticos e uma tábua. Uma placa de circuito, pelo amor de Deus. Faz uma, pega, quebra no PC lá, quebra o PC lá que dropa. Mano, é o planto trigo do Evanescence ou é o planto super tomates? Caralho, tá madurado. Vai plantar super tomates. Que? Que que foi? Que que foi? Esse que é um cara que parece inteligente. Ninguém falou com você, o seu metido. Pessoal, eu não sei quem foi que achou outra mangueira, mas eu vou conseguir fazer mais uma horta agora. Agora, aleluia. Não vou ver o jogo? Sim. Não sei, cara. Eu fiz armadura pra mim. Eu coquei pra uma coisa pra mim. Agora a gente vai pegar a porta agora. Agora a gente vai pegar a porta. Vamos! Vamos! Uh! Tomate! Cadê? Cadê? Você plantou! Para! Tomatinho, tomatinho! Ano, tomatinho! Eu não creio que tem. Você come agora? Comi! Ué! Não era pra eu botar na sopa? Não, coloca na sopa, né, mano? Comer na sopa! Calma, você precisa tomar um banho, cara. Você tá comido. Tomemo? É, tá bom. Tomatinho, tô na piscina. Tomate pra nós. Cadê a panela da sopa, porra? Comemo, né? Não, mas cadê a panela, mano? Tava aqui, cara. Tava aqui, alguém chegou. Mano, quem não pegou a panela, velho? Não. É de... Não, eu me tô no chão. Foi o do... O pau, tá? Olha, eu peguei uma panela alguma hora, mas será que foi a panela deles? Não é possível. Ué, galera, parece que eu vim num lugar novo aqui. Quem pegou a panela, pelo amor de Deus, gente? Não, ninguém vai falar que... A panela aqui, ó. A panela aqui. Aí, tá vendo? Isso daí é uma frigideira, bebê. Ô, coloca aí, coloca aqui, ó. Coloca na sopa. A última pessoa que eu vi usando. Ó, a última pessoa que eu vi usando a panela foi o Cap. Que eu vi empréstimo. Eu também. Eu não peguei panela, não. Eu também vi. Mas eu te emprestei um negócio. O que você fez com a panela, velho? Ué, eu tomei o resto da sopa, daí a panela sumiu. Eu soube. Não, a panela não some, não. A panela não some, não. Eu tô imundo, eu tô imundo. Alguém deixou ela fria? A panela sumiu, cara. Alguém puxa o bar aí do Cap, que eu acho que foi ele, mano. Eu tô achando também. Eu tô achando também. Opa, eu upei a agricultura. O que que eu fiz aqui? Ao colher plantas diversas, você recebe uma colheta extra. Eu vou fazer sopa sem panela, velho. Ó, e se a gente levasse o negócio lá, ia... A pia não funciona, não? Tá sem água, tá sem a cortar água. Não é possível um bagulho desse, irmão. Alguém liga lá no ferro da puta? Liga lá no sabote lá. Ó a sarrada que eu vou dar aqui, ó. Ó a sarrada que eu vou dar aqui, ó. Não quero ver sarrada, não, mano. Não vi nada. Não quero saber de sarrada, não. Quero só pegar uma água. Ele é meio, né? Mano, alguém vai falar o que aconteceu com a panela só pra saber se eu fico procurando ou se eu... Ah, cera que é a panela. Quem tá dando tchau pra mim? Que cara é a surpresa Galaxy? Aqui mano, aqui ó, ó, ó. Sopa pra nós? Mano, eu vou dropar e deixar dropado aqui. Ele some? Será? Acho que não né, esse chapéu tá aqui tem mó tempão. Sou eu! Cadê o meu super tomate? Pô, perdi o super tomate cara. Tá comigo na real, eu sou imbecil. Sim. Gente, eu consigo fazer agrocótico. Alguém tem... Alguém tem fada? Fada! Alô? Alô? Pra capturar a fada precisa fazer redinha né? Não precisa, é só encostar nela, ninguém tem? É pra dar um ar um pouco mais saudável com o ambiente. Ninguém tem pra eu fazer agrotóxico? Ninguém tem? Não. Ninguém tem? Ninguém tem? Não tenho, não tenho. Calma pra você. Fada! Fada! Mas como é que eu pego a fada? Encostando nela quando ela aparece. Eu nunca consigo fazer o que eu quero, mó trampo toda vez. Eu só me fodo, velho. Eu só me fodo, cara. Pô, bora então mano, lá no portal o Alan fez o bagulho? Cadê o Alan? Tô aqui mano. O Alan fez o laptop? Fiz, fiz, fiz. Então vamo, então vamo mano. Vamo, vamo. Calma. Galera, tá esperando o que? Vambora, vambora. Eu preciso de sucata pra consertar meu trem. Não tem sucata nessa porra não. Quanto você precisa, calangão? Não sei, mas... Doze, não, menos. Três. Três? Eu tenho três. Eu tenho três. Me manda três. Deixa eu parar de jogar lixo no chão fazendo um favor. Eu vou lá em cima então esperar vocês lá. Eu peguei, eu tenho quatro. Tem que ver as muts. O cara, você pegou minhas flechas ou nem? Cadê o Steve? Você pegou minhas flechas ou não? Peguei algumas. Bora lá, bora lá, então bora. Vambora. Não. Sobrou sopa, nada. Não, cara, perderam a panela. Não sei o que aconteceu, mano. Aqui uma panelinha. Essa panela a gente grafitou. O gato grafitou, mas não tem água pra fazer. Será que coquinha vai ou não? Pega a água da piscina, tiozão. Ela é podre, irmão. E daí, cara, vai esquentar. Vai esquentar, vai sair, cara. Caralho. Eu, hein. Esse cara não sabe cozinhar, bicho burro. Galera, tá faltando planta aqui nessa porra. Quem que mexeu nas minhas plantas nessa merda? Não, eu, eu, eu... Botei em cima ali. Filha de uma puta. Não, pera ali, olha ali, atrás do C, atrás. Ah, perfeito. Que foda que ficou. Olha lá. Legal, né? Coloquei uma no banquinho aqui também, que elas estavam precisando de um sol. Perfeito. De resto, tá tudo aí. Planta de plástico, mó bicho burro do caralho. Cara, não é de plástico. É de plástico, velho. Fala, galera. Bong do Caputino, Twitch TV Galaxy K. Eu tô ouvindo, né? Tô ouvindo, né? Tô ouvindo, né? Tô dando a vida nas plantas? É a única coisa que eu sei fazer. Vou ter que dormir, vou ter que dormir. Calma aí. Vamos, vamos, vamos. Onde é que é? É no terceiro andar lá no elevador. Peraí, tô dormindo, tô dormindo. Nossa. Caralho, mano. Vou ter que comer também, vou ter que comer. Alguém mexeu com o instante da mente. Poma do Capucino. Vou comer um trem aqui rapidinho. Ô, filho de uma puta. Bora lá, bora lá. Comiu, comiu o Arrosquinha Mabel aqui, o Toro Legal. Vambora. Roubaram a placa. Roubaram a placa. Que placa? Que placa? De vídeo? Plástico. Estreveram o Capucino errado, mano. Vocês são muito burros, velho. Vim pela placa, fiquei pelo streamer. Pessoal, tô indo lá pra entrar no multiverso, beleza? Tô indo. Falou. Tô indo pro lado errado, pro outro lado. Vamos! Vamos, querido. Bora! Vamos, vamos, vamos. Vamos, que eu tenho que sair daqui a pouco. Bora, 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 bora. Galera, queria fazer agrotóxico. Tem um idiota acenando aí, ó. Como é que você fala? Boboca. Não, depois que as plantas recrescem, não tem que recrescer. Pro objetivo, cadê o elevador? O elevador, o elevador. O que a gente vai fazer lá mesmo? Pra andar aqui embaixo, cima? O que a gente vai fazer lá? Onde é? Eu não lembro. Não é aí não, não é aí não. Não é pra ir não, bobo. É pro outro lado, é pro outro lado. O que a gente vai fazer lá mesmo? Pra avançar no jogo, caralho. Achar a mangueira, achar a mangueira. Que mangueira? Vamos aí, mano. Sem se distrair com a bancada, cara. Foco na missão, filha da puta. Anda logo, caralho. Seus enrolão do incompetente. Bunda moles. É que o Alan não consegue passar em frente a mesa de trabalho sem se distrair com o bagulho, entendeu? É que ele é muito trabalhador. É que ele é muito materialista, consumista, velho. Ele precisa de coisa sempre. O Alan! Ah! Tem que fritar a carne antes de pôr na sopa, mano. Alan, por que você bateu? Eu? Ô, mano, a próxima vez, então, você escolhe gastrônomo, beleza? Se você quiser dar dica. Eu não dou dica no teu trabalho aí, não. Gastrônomo? Dá pra fazer o Sérgioão Foguetes. Complicadão. Complicado pra caramba, cara. Ele vai fazer o prato... Complicado, cara. Complicado pra caramba, cara. Complicado pra caramba, cara. Boa flechada, mano. Isso aqui já virou... Ah! Tem uma flecha flutuando aqui, ó. Dá pra pegar de volta. Pega a carinha comida. Ô, eu queria... Me arruma a cabeça de javali. Não, eu quero fazer o capacete. Ah, mano. Tem como fazer um porrete legal com a cabeça. O que que você usou pra furar ele? Uma faca mesmo? Uma faca, hein? Legal. Cara, meu colete tá todo furado. Ninguém me avisou, mano. Tá furado. Tá mesmo. Acabei de ver. Tá furado aqui, ó. Valeu, calango. Me ajudou. É nós três que vai zerar o jogo, então? É. Nós três. Nossa, mas tá arrebentado. Ninguém me avisou, mano. Olha, tem um trouxa aqui, ó lá. Dois, três. Dá licença, trofa, que eu sou hacker. Vai, vai, vai. Vai. A senha é... Quatro. Muito foda. Podia ter testado antes, né? Quatro só. Tem um inimigo novo! Cuidado comigo. Galera. Nossa, toma na cara! Cuidado! Gente, eu acho que ele atira! Meu Deus! Ai, galã! Ai, galã! Meu galã! Galã, oé! O malotizão tomou na cara, velho! Tentei jogar a rede nele, não deu certo, não. Pô, galera, será que eu dropou mangueira? Será que eu dropou mangueira? O malotizão tomou uma só. Nossa, eu tomei uma... Arruma a mangueirinha pra mim. Nossa, gente. Aperta aí. Vai. Calma, to hackeando, baby. Calma. Olha. Aqui acabou a demo. É, pera aí. Acabou a demo. Ah! Foi aqui que acabou a demo. Não aperta esse botão! Não aperta esse botão! Migritante. Por que não? Aperta esse botão. Pode apertar o botão. Mano, não tem mangueira, cara. Mangueira? Tem mangueira aí? Achou mangueira? Pode apertar? O Alan tá com roupa de astronauta e ele foi no... Não, 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 não. Você está prestes a se aventurar fora das instalações por um tempo. Você poderá retornar através de um portal. Mano... Como que o Alan conseguiu fazer isso? Ah, vai tomar no cu, véi. Como que fizeram isso, galera? Vai lá sozinho, então. Isso aqui tá me machucando, tá me machucando, tá me machucando. O cara pegou a roupinha, véi. Você está prestes a se aventurar fora das instalações por um tempo. Você poderá retornar através de um portal de retorno. E dá um rockerman aí. Mas talvez queira preparar-se antes. Talvez levando um pouco de comida e descansando bem com antecedência. Meu Deus do céu! Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Não se foda, eu tô indo. Eu não tô nem descansando direito, tô indo. Corri. Nossa, uma lanterna. Eu nem acredito, irmão. E aí, legal? Que pariu, mano, deu certo. Legalzinho? Ai. Tá. Tudo nos portais. Tamo na casa da árvore do rapaz, tô descendo aqui. Não vai fazer mal pra nós, não? Pra nossa saúde? Acho que tá aqui. Ó, tô descendo aqui, aqui eu desci. Galera, se vocês acharem mangueira, não hesite em me chamar. Tá, filha da puta! Põe a perna! Ah, velho. Ah, mano, como assim? Opa, ó. Widen, keep out, my rights. Armas, armas. Tem armas. Pô, legal. Ô, eu dirijo. Corpo morto, um corpo morto. É primo dele lá. Semento de tomate pra minha plantação, legal. Ó, munição de doze ali, hein? É mesmo? Cadê a doze? Tem o metrinho de tomate aqui na minha plantação, plantação. É um supermercado. Ela ficou pra trás, né? Coitado. Tá com metralhadora, bebê. Tá com metralhadora, bebê. Peguei sorvete. Mentiroso. Mano, isso aqui é tipo... Gente, é meio Silent Hill só. Gente, tem um robô gigante. Gente, tem um robô gigante. Tem robô não, tem robô não. Tem robô gigante. Gente, você tá andando igual um trouxa. Cadê? Caralho. Tamo na locadora, Galaxy. Tem um demônio. Que roupa idiota desse maluco. Muito idiota, velho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem um portal ali. O que é isso, Galaxy? A pélula de energia? Olha outra roupinha aí, ó. Pau, pau, pau. Metralhadora aqui. Abriu, Galaxy? Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Olha o Macar. Pô, não tem mangueira. Vocês não viram mangueira não, né? Eu tenho uma mangueira aqui, se você quiser, cara. Tem mesmo? Tem, que ameaçam. Beleza, é isso, né? Tem porra nenhuma aqui. Tem porra na árvore da onde a gente veio, louco. Ah, é verdade. Tem que passar pelo gigante, tem que passar pelo gigante. Não, não, ilura ele aqui. Não mata, não mata, não mata. Não funciona nele, tá escrito. Ah, ele viu, mano. Fudeu, rapaziada. Isso, vai atirando pra... Oh, beleza, gente. Agra ele aqui e passa aqui, pessoal. Ele não entra, né? Não entra? Ele entrou, ele entrou. Ele entra! Eu tô passando, eu passei, eu passei. Eu tô vendo o esgoto, mas não vou entrar aí, não. Vou entrar no esgoto. Tem mangueira aí? Tem mangueira? Tá ruim? Tá ruim? Tá cagando? Tá cagando? Vem fudendo, mano. Vou secar a mão aqui. Seca a mão, hein, seca a mão. Come on. I'm talking to you. Achei aí. Ó, aqui tá podra. Que tirar eu não ir não, Galaxy. É... Socorro! Vamos, calar. O bicho tá... Legal, legal, legal. Tem uma estátua ali, hein. Ai, aí é foda. Eu tô com sede pra porra. Nossa. Computer. De muito dinheiro, peguei. Tem mangueira aqui? Mano, mangueira é o item mais raro desse jogo. Ah, tem nada aqui? Tem nada aqui? Tem nada. Segundo andar, segundo andar, segundo andar, segundo andar, cá. Ó, calante. E aí, trouxa? Corre, Val. Eu tô muito... Eu tô muito... Eu tô... Tamo no segundo andar, bebê. Olha, só uma mangueira. Mentira, né? Claro que não. Funciona. Funciona. Legal. Ali, ali, o negócio ali, bebê. Os dois estão atrás de mim. Pegou o negócio? Ai! É telepótese, é telepótese. Vocês vão? Eu vou, eu vou, eu fui. Eu fui, eu vou, eu fui. Semelhança, né, galera? Ué, deu certo, não. É outro lugar, é outro lugar. É outro? É outro lugar, é outro lugar. É outro lugar, é outro lugar. Ó, aqui, inclusive, é uma loja de alguma coisa. Trancada. É, foda. Como é que vocês entraram aí, corno? Ó, onde vocês foram? Tem um boliche aqui, tem um boliche aqui, ó. Gente, legal, hein? Não sei cadê o Alan. Tá aqui também, João. Eu tô aqui, eu tô aqui. Aí, entra aí, entra aí, desce aí. Não, eu só tô com fome e com sede, tô com fome e com sede. Aqui, comida, aqui, comida. Ah, eu tenho ervilha. Ervilha, chupa. Ó, aqui tem comida e bebida, baby. Não aceitou meu dinheiro. É falso? Nossa, tá esgotado, mas tá literalmente ali. Como é que tá esgotado, mano? Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui, imbecil. Do boliche, quer dizer. Como que entra aí? É... Mano, é pelo duto de cima. Como que entra no duto de cima? Tem que pegar o portal. Tem que pegar o porteu. Ah, mas... Ele não pegou. É um buraco. Aonde que tá o buraco? No telhado, raço, terraço. O telhado, terraço do... Cara, eu não entendi onde eu vou sair, cara. Ô, joguinho! Tô levando. Vou levar o joguinho, vou levar o joguinho pra nós. Empacota aí, empacota aí, leva, calangão. Vou levar, vou levar. Tá no segundo andar? Cadê? Alô? Eu subi, eu tô com fome. Ó, aqui tem um PC gamer. Ó, tem muito dinheiro. Ó, deixa eu descansar um pouco aí. Deixa. Tá verdade? Obrigado. Você tá fedido, hein? Galera, procura a mangueira nas paredes. Eu tô fedido, mano. Você entrou no esgoto, não? Não. Só funcionar aqui em cima. Ó, mais um bagulho, galera. Tô, mais um bagulho, galera. IS-046 parece que se chama de si mesmo, se você puder chamar isso. Emite uma série de tonos resonantes sugestivos de comunicação. As cavidades que criam esses sons parecem ser as mesmas cavidades que a creature usa também. Meu Deus do céu. Alguém morreu. Alguém morreu. Não, ele abriu o portal, não. Ele abriu o telefone. Eu abriu o telefone aqui em cima. Ô, mas tem coisa lá fora, viu? É, a gente tem que sair pela frente. É, tem coisa lá embaixo ainda. Onde é que sai? Ah, e o Cap morreu de queda. Aqui, ó. Eu vou entrar. Vou entrar a Galaxy. O Cap morreu de queda, pelo amor. Manda um plim. Quando eu chegar lá, manda um plim. É, foi pra tu mandar um plim. Você não mandou um plim? Claro que eu mandei plim. Então aqui é tão longe que não dá pra chegar não, plim. Ah, tem bicho ali dentro. Estamos numa bioseleoteca. Tem bicho aqui? Não é possível, galera. Tem, 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 tem giga, tem giga. Vem por cima aqui, vem aqui por cima, ó. Sobe, sobe. Aí fica mais fácil dele pegar nós, burro. Se diz. Aqui não tem, aqui é sem saída. Sem saída, sem saída. Bad end, bad end. Caralho, Calangu, que bota. Aí eu quebrei a perna. Calangu, Calangu. Mano, eu peguei um livro e liberou uma passagem secreta. Galaxy? Aqui, cara. Oi. Tô aqui com você, bebê. Então eu vou explorar sozinho. Adeus. Alô. Tô na biblioteca aqui, tô na biblioteca. Galaxy, eu não vejo nada que eu posso te ajudar. Tá tudo trancado. E botar a célula da energia no setor de fabricação. Eu acho que aí tem que fazer. Mas tem um novo botão de filhadeira. Calangu, eu fui. Beleza, eu tô abrindo portas aqui, Galaxy. E eu acho que é uma célula só. Vou tentar pegar uma célula. Tem uma porta aqui. Tá tudo trancado, as portas. Vambora. Tem uma fada aqui dentro. Vambora. Ah, essa é a célula. Vou falecer, Galaxy. Meu Deus! Sacão! Fudeu. Pelo amor de Deus, mano. Não tem mangueira aqui? Impossível isso. Mano, os caras voltaram. Pra fazer o trampinho. E eu não sei voltar, mano. Caralho, Galaxi. Achei que eu tava sozinho. Vou subir aqui. Tenho. Calma, não sei. Tenho. Consegui fazer pra você. Consegui fazer pra você. Aí, ó. E os outros caras que se foram, né? Não sei cadê mais nada. Compositor. Abrir aqui. O que que é isso? Tem um anexo aqui. É uma foto de uma placa de párego gigante atrás. Tem nada aqui, Galaxi. Tá, tô aqui do outro lado, ó. Tem nada aqui, Galaxi. Tá, tô aqui do outro lado, ó. Tem um elevador aqui, ó. Tem um elevador aqui, ó. O que que você faz? Ele é mais do... Ai, um pernilonguinho. Esse cara tá morrendo lá. Piscou minha perninha. Tá doendo. Tem outros bichos ali nesse gigante. Ele tem vários primos, né? Aparentemente. Eu tô muito disposto à radiação, Galaxi. Na moral? Mas tá tendo efeito? Tá sentindo gosto de metal? Alô? Oi. Eu tô... Meu Deus do céu. Calma. Esse é do bem. Ele é manso? Não é não, Galaxi. Imbecil. Sobe, 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 sobe. Desci, desci. Desceu? Desci. A gente subiu ou desceu? Eu não sei. Vamos descobrir agora. Ah, nós subiu. Vamos lá de novo, então. Mas tem que passar, né? Faz que ele esqueceu o noise agora. Qualquer coisa, vamos no stealth, Galaxi. Ah, ele fica camperando. Vamos no stealth. Deu certo não, deu certo não. Ah, a gente... A gente meteu o pé aí mesmo. Eu... Você sabe meter o pé? Eu não sei meter o pé, não. O que é isso? Você tá com pressão baixa? Salzinho embaixo da língua, Galaxi. Pô, a gente não vai... Vamos lá, vamos lá. Vem. Não dá pra passar. Só se nós sair correndo igual louco. A gente não vai sair correndo igual louco. Vai. Você vai pra esquerda, eu vou pra direita. Não, mas a gente vai junto. Tá bom, vamos junto. Vai. Aqui, aqui, aqui. Vem, 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 cala, vem, 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 vem. Muito foda. Agora, onde isso aqui vai dar, não sei, né? Tá aqui, a gente deu a volta. O bicho abre a porta? Não é possível. Manda pra matar ele por aqui. Mano, ele tomou o dano, Galaxi. Será que tá rolando? Acho que não vai dar, não. Tem nada aqui. Closure? É foda, hein? Não dá pra passar. Fodeu, Galaxi. Vem correndo, vem correndo. Tentada na volta, Galaxi. Calma, ele é muito inteligente. Ótima saída. Fodeu! Sube, sube! Sube, sube! Ah! Ah, foda, foda. Aqui. Aqui, Galaxi. A gente tem que achar alguma coisa aqui, mano. Pois é, mano. Tá estranho isso aqui. Ah, ele vai pra lá. Vai ficar mais suave pra nós. Então vamos. Tô ficando cansado. Também. Será que é lá em cima? Será que é lá em cima? A gente veio aqui, não veio? Não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Você tá brincando comigo. Aqui, Galaxi. Não é pra fazer parkour, será? Ah, não. Tem uma escada. Tem uma escada ali, você viu? Tem uma escada pra subir de mão. Escada de mão. Aqui, fodeu. Pode ser. Desce, 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 desce. Mount, mount. Alô? Ah, Galaxi. Vem por aqui, ó. Calma aí, cala. Eu caí, eu caí. Deixa eu subir, deixa eu subir de novo. Calma aí, calma aí. Medos caras, mano. Eu não sei. Eles voltaram pra colo pra usar a bola. Bora, bora, bora. Vou ver se aqui, abre por esse lado. Vê, 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 vê. Abri, abri, abri. Uau, subimos. Um foguete! Ah, não, não é um foguete, não. Não, não, é um servidor da NASA. Aqui, ó. Mais uma célula de energia. Boa, Galaxi. Isso aqui a gente volta pra casa, hein, calango. Tá, calma aí, calma aí. Bora, bora, bora. A água não vai suficitar. Voltamos? Voltamos pra casa. Espera aí. Oxi. A gente tá numa área... Abriu uma porta, tem um ser humano aqui. Eu posso sentir meu sangue de sangue caindo. Que? Isso foi uma ideia muito, muito ruim. Boa ideia. A boca... Just breathe, Abe. We'll get through this just fine. Tem nada aqui. Galaxi, eu não sei onde a gente tá. Acho que esse aqui não é casa, não, hein. E aí, Malty? Malty, onde é que você tá? Ah, abrimos as portas, Galaxi. Voltamos pra casa assim. Olha o bicho pulando ali, que imbecil. Abrimos portas que antes eram inacessíveis. E pra cá, e pra cá, o que é que tem? Ó, abri outra porta aqui, antes era inacessível. Meu Deus, um bicho diferente aqui. Aqui é radiação, aqui é radiação. Eu tenho traje. Protetor, eu tenho traje protetor. Vou descer lá, Galaxi. Não, não, não. É choque, Boa. Fudeu. Puta merda, Calango. Nossa, fudeu. Ai, tem um bicho ali. Corri. Pega aquele negócio que faz pular e joga aqui pra mim. Pega, pega, pega. Mano, eu paguei pra ver, tá ligado? Vai que eu só tomava um daninho. Aí é foda. Ah, mano, que merda, velho. Agora lá vou eu. Aqui foi o começo do jogo. Aqui foi o começo do jogo. Acho que é aqui. Cara, eu preciso de duas fitas dentro. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Não! Alô? Alô? Vou garantir um azer pra nós aqui, beleza? Trouxe o flipper, você trouxe o flipper. Tá lá, tá lá. Trouxe o flipper. Morri pro Choquinho. Ó, só o Galaxy, cara. Eu sei chegar lá, calma aí. Ô, homem. Ô, homem. Que dá o cu. Vai. Galaxy. E aí, burro. E aí, imbecil. Vocês chegaram aí na biblioteca lá, não? Chegou aí. Eu e o Galaxy pegamos outra célula. Ah, porra. O homem que dá o cu. É o homem que abre portas. Julinho Nagaio tá falando pelos 27 meses. Tamo junto. Max Heitor lançou 8 meses. Elri de Chase lançou 33. Tamo junto. O Pletsch lançou 7 meses. Eu não lembro se eu tinha agradecido já. Tô no lugar errado. Alô, tô no lugar errado. Tá. Oi, você quer ser o corpo? Quero, quero o meu corpo. É pra lá, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Você tá fedendo, hein, irmão. Eu preciso de uma... Descer, irmão. Vamo, cadê? Eu desperdi. Ficou o levador ali. Ficou o levador ali. Ficou o levador ali, ó. Ficou o levador ali. Ah, tem que tá vindo o bichão ali. Ficou o levador 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 ali. Tem que pegar esse bagulho aqui pra pegar meus itens, mano. Olha o trabalho! Mano, serviu de porra nenhuma abrir isso aqui, né? Ai, que voltage Como que tira a voltage Como será que tira a voltage Que coisa, né Tem uma porta aqui, véi Descobri uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes Não, 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 não Detalhos de pano eu peguei Isso aqui eu peguei Kit médico, primeira vez que eu vejo isso na minha vida Vou dropar, sei lá Vou dropar esses livros aqui Pega isso aqui Tem outra roupinha aqui de traje de segurança Que eu vou levar pra alguém É... Isso aqui eu tenho vários, eu acho Peguei Mano, e aí? Bora nesse lugar que nós queria entrar Rapaziada Cap, cap Eu tenho um presente pra você Eu tenho um presente pra você Não é só que me bosta não Não é, não é, não é Vem aqui rapidão Onde você tá? Tô na frente do elevador aqui Tenho um presente pra você Eu tenho uma faca não Aqui ó, agora é o meu presente Obrigado Tamo junto viu Considero você pra caramba Cara Acho que ele tem que voltar lá né Eu não sei Eu abri aqui o laboratório Eu matei esse bicho pra nada Eu não sei se tem mais coisa aqui Eu acho que não Não tem mesmo Foda-se Cap Oi Vou voltar lá hein É, eu tô Eu tô voltando no acampamento Ô rapaziada Coé rapaziada Coé rapaziada Coé rapaziada Pessoal lhe dá uma olhada Se tem vermes nos meus tomates Então calando Péssima notícia os bichos Ah calando O que aconteceu? Os bichos destruíram a nossa base Você tá brincando comigo É Pega a carne aqui Eu quero, eu quero, eu quero Não cara Isso daí tá crua mano Quem que foi o O Zé Precinha Ô filha da puta Eu tô aqui morrendo da fome Ele ali Com a carne Trocai Alguém tem um Um agrampeador Olha o cara aí sim Mandando Vem Tá aqui ó Foda mano Porque alguém perdeu as panelas né Mano incrível Incrível Destruíram a minha horta Cara Eu preciso de mangueira Ah Ah não mano Mano como que a gente consegue Como que a gente consegue água potável Tem que ferver ela na cozinha aqui no fogão mano É mesmo né Preciso pras plantas Consegue arrumar uma cumbuquinha pra mim Cara Você gastou o bagulho mesmo Que a gente precisava pra seguir na história Ah mano Não é possível Que você gastou o bagulho pra fazer a pistola Que que atira essa pistola aí mano Hein Galad Que que atira Prego Ah Vocês não viram o que eu falei Que precisa de Pistola de um deles Eu vou fazer um também Eu vou fazer uma arma Tem um deles também Não ó Usa a nossa tela A gente tem que acessar Essa bíblia de fabricação O Fal caiu mano Fal morreu Hello Thank you very much É mas foi uma caixa só pra nós Eu vou recarrega minha Não vai ficar Vamos lá Be right back É um IC Para novo Inclusive você viu que tem um acesso aqui em cima Não Eu e da laguna Quebra a montagem de nada Mano Eu vi uma Marca Como é que eu pego isso Você pegou o coração dele O Alan tava Pistando O que? Ai O microfone Mano Cadê o trigo? Alguém viu o trigo do Evanessis? Eu vi o trigo do Evanessis Velho Tá mais difícil viver com vocês Mano Fica sumindo as coisas Vocês ainda não entenderam que isso não é comida Mano Pelo amor de Deus Vocês podem tirar isso daqui Por favor Velho Isso não é comida Cara Beleza 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 Mano Tô com raiva Muito bom Ele falou Tô com raiva E ainda vi uma explosão Oh Vou fazer uma toma pra nós Por favor Mano Cadê a porra do trigo do Evanessis? Eu tô fazendo sopa pra nós Não gasta o trigo não imbecil Eu ia plantar seu animal Você tá gastando o trigo do Evanessis pra fazer sopa? Lógico que não Eu nem sei o que que é isso O trigo do Evanessis Não sei Poxa Mas dá pra botar um tomatinho na sopa Eu acho que dá Eu acho que dá Cara roubaram o tomate mano Vai tomar no cu Eu comeria um hot rola Parece meio exaltado Ah vai carne Galera tá difícil Eu não vou mais manter a horta Mano Não dá mais cara Não dá Tome panela Tome os ingredientes Não sei velho Tem bastante coisa Não reclamei Aqui Que calango mano Eu odeio viver aqui nesse lugar Dá uma olhada aqui calango Aonde? Ih cara Primeiro armário que eu abri Ok cadê? Aonde? O trigo do Evanessis Tá saindo já Esse aqui ó É mesmo rapaz Ó Ó eu trouxe comida aqui hein Caralho uma casinha Cara Cara Galagol Como? O cara tem armas velho Ó cara é muito ruim mano O amigo fica tremendo A cara precisa de água mano Onde é que eu vou arrumar água? Quebraram meu balde né? Óbvio que quebraram meu balde Vê se você consegue assentar um tiro no Galagô, mano. Não. Como que eu vou arrumar outro balde, mano? Sai fora, cara! Maluco? Não tem nada a ver com isso, não. Cara, botou a evidência na mão dele. É, mano. É isso, cara. Fiz uma pistola. Boa, pau. Da hora, pauzão. Boa, pau. Da hora, mano. Usei uma cédula de energia e fiz uma pistola. Cara, vocês vão gastar todas as... E quantas faltam agora? Quatro. Tô com fome, mano. Faz uma comida. Nossa, volta machucado, viu? Tô me batendo, mano. Tem um tijolo de suco pra mim, não? Não, pode comer. Pessoal, trouxe um sucudinho de uva pra nós também. Esse suquinho aí é... Menoso. Você tá comando uma madeira? Mano, se eu te der... Eu não quero comer também. Pô, mal, você vai lavar a louça depois ou não? Eu lavo, hein? Eu faço essa... Tô quase nível... Meu Deus, mano. Ah, tá. É comida mesmo. Pô, alguém tem uma tigela aí pra eu comer? Alguém tem uma tigela aí pra eu comer também. Não comer a tigela. É tomar sopa, no caso. Tô tentando aqui chupar aqui, mas... Olha, eu não quero mais jogar esse jogo nunca na minha vida. Pô, calando. Sabia que se você ficar com esse traje aí, você soa mais, né? Você tem que tomar mais água. Então, eu tô precisando tomar mesmo. Tô precisando de uma... Gente, pega o resto da sopa aí, alguém, pelo amor de Deus. Eu pego, meu. Crafta, irmão. Você ficou três lá craftando a armadura. Crafta a tigela, mano. Pra você comer, velho. Crafta lá. É vidro, tubo de ensaio, grampeador. Vou pegar grampeador pra você, Luciano. Vou pegar grampeador pra você, Luciano. A carninha ali do lado é... O que você tá fazendo pra mim? Não, é pra sopa, irmão. Galera, eu tô muito triste que meu... Alguém tem um... Que minha zorta quebrou, mano. Eu nunca fiquei tão triste na minha vida, eu acho. Cara, não achei o grampeador, hein, galera. Alguém tem um tubo de vidro. Pra todo lugar que eu olho, não existe mangueira. Não existe mangueira antes de jogo. Não existe mangueira antes de jogo. Não existe mangueira... Neste jogo de merda. Eu posso sentir meu açúcar caindo. Mano, aonde que existe... Não existe mangueira nesse jogo. Eu tô puto porque eu não consigo nem descobrir onde que tem. Tá ligado? Eu nunca nem vi. Quebra a pia, mula. Não tem como quebrar, seu imbecil. Ah, combate corpo contundente. Ah, a gente sabia que tinha como dar golpe pesado. Eu tô muito triste. Eu nunca tive tão triste na minha vida. Tô muito triste, mano. Tô muito triste. Tô muito triste. Tô muito triste. Tô muito triste. Mano, então, e aí agora comeram a minha horta. Tá ligado? Que era a única coisa que eu tinha feito nesse porro desse jogo. Agora, eu quero fazer outras. Não tem mangueira nessa bosta desse jogo. É que é mangueira reforçada. Não existe mangueira, mano. Não existe. Não existe mangueira, mano. Não existe mangueira. Mangueira. Mangueira É a mangueira Vendo o craft tem como fazer mangueira? Não tem, mano Duvido que você vai achar Duvido Mas eu estou girando aqui Tem falando que tem no level 2 em alguns lugares, é, aparentemente não tem mais né. Level 2 é o que eu tô. Aparentemente pegaram todos já. Mangueira. O que se parece com uma mangueira aqui? Isso aqui não é uma mangueira. Aqui não tem como passar. Aqui não tem como entrar. Mangueira não vai ter aqui. Mangueira não vai ter pra lá. Tem mangueira aqui? Tem mangueira aqui? Tem mangueira aqui? Não, vou colocar a roupa, calma isso. Cuidado minha roupa. Pronto, tô com frio mais. Mangueiras aqui não vai ter né? Imagina encontrar uma mangueira aqui, que legal que seria. Caralho, ia ser muito foda, velho. Achar uma mangueira aqui assim. Caralho, imagina. Nossa. Caralho, fi. Ia ser muito foda achar uma mangueira. Caralho, velho. Tem nada aqui. Vocês sabem qual é o seu objetivo de agora já? Fechar o jogo, mano. Não vejo a hora do primeiro falar assim. Galera, acho que já deu né, do jogo já. Tô vendo a hora de alguém falar isso. É que eu não quero ser o cara que vai roubar a brisa também, que vai falar. Pessoal, já deu? Já deu, né? Certo. Imagina só uma mangueira agora. Onde que você conseguiu? Nas minhas calças aqui. A sopa não tá pronta, mano, porque apagou o portão. Ah, velho, meu trem tá aqui. Mas apagou por que então? Parou de fazer a sopa, mano. Você encontra a mangueira no laboratório de biologia D, no segundo andar. Nossa. É por indução, mano. Pra desmontar o extintor de incêndio, eu consigo? Pô, eu tô morrendo da fome, essa sopa não sai, mano. Sopa pra nós? Não vai isso aí. Não vai... Compra na máquina, imbecil. Pô, tem um robô aqui, hein? Tá andando ali. Nós vai querer matar ou não vai? Cap, tem umas carnes na geladeira se você quiser comer, tá? Muitas carnes cozidas já. Crua? Não, cozida, né? Dr. Derek Maths reportou-se, diretor de pesquisa. Agora nós acreditamos que IS-171, ou o Carbuncle, como o Peters chamava ele, é a forma de larval de IS-173, e quase certamente 178. Dr. Pendleton especula que também pode haver um quarto estado que ainda não encontramos. E eu acredito que ela pode ser correta. Se isso é correta, é uma mudança extraordinária em nosso entendimento. Alguém Zilson vai градul. Ali é grande. Pochinho depois de cagar, né? É mesmo. É, mas ele fica lá na frente do fogão tacando coisa na comida, tá? Então... Cara, quem desceu? Pô, geral no meu... Pô, geral no meu... Já não tô falando. Abra boca. Grrrrrr. Comea? Grrrr! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Nossa, aí você rasgou. Ele aí, ele aí! Big Boss. Galera, pega fadas! Meu brother, meu brother. Verdade, né? O Galaxy entregou o Premier na BGS. Ah, meu querida! Nossa, eu lembro do Galaxy de Boston! Oi! Não era você de militar? Aê! Dá pra melhorar a mesa, dá pra melhorar a mesa! Melhora sem energia! Melhora sem energia! Ó o cara aqui, dá comida pra ele rápido! Cadê, cadê, cadê? Aonde? Aqui, dá pra ele! Pega esse Nat aqui, ó! Dei o Natius, dei o Natius! Mano, eu acho que ele vai virar um bicho, tá? Ele vai vomitar. Ele é um colega de trabalho, mano! Eu não quero dar ervilha pra ele, eu não vou dar ervilha pra ele. Ah, mata ele, mano! Não, não mata não! Eu já dei um bifão pra ele, mano! Deixei de comer o bifão pra dar pra ele, e o bicho não acontece nada! Eu dou pra ele, dá licença! Eu dei o Natius pra ele também, ele comeu e foda-se! Ele não vai comer isso, ele não quer comer! Que que ele quer comer esse príncipe? Só pisca! Não, ele não aceita nada! Mano, e se a gente, tipo, progredir assim? Vamo progredir, calma, mano! Aqui de noite é fogo, né? Não, vamo lá, pô! Vamo lá, vamo lá! Vem, vem, vem! Na vida real? Ah, é pra ir na vida real, então? O calango realmente tá pagando pra gente jogar com ele! Que? Mano, eu não consigo nem plantar, porque não tem água, tá ligado? Eu vou, eu vou desistir! Eu vou desistir de, 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 de ser o fazendeiro! Não tá compensando não a sua vida, cara! Muito estresse! Eu só queria uma mangueira! Eu só queria uma mangueira! É uma mangueira! Eu voltei no spawn e não achei! Eu também não, não existe! Não existe mais! Meu Deus do céu! E qual, Luiz? Vai pra casa! É parceiro, né? É parceiro nosso? Tem uma ligada do seu suborno pros caras aí pra tentar emplacar a carreira? Eu? Como assim? Galera, rolou um negócio! Eu vou poder dar uma mangueira! Eu vou poder dar uma mangueira! O senhor tá vendo ali, ó! Ixi, Maria! Mas ligou a luz e ele tá bravo! Vai pra casa! De dia ele fica manso! De dia ele fica manso! Tomando sorvete Mano Armava uma mangueira Onde que tá o pessoal? Tá batendo o Wellington ali Mano, esse bicho que quebrou sua plantação Calango Calango, tá quebrando tudo aqui O robô? Ok, tô pronto Bate nele que eu tô chamando atenção Vai lá, vai lá, vai lá Mano, esse cara não tem como bater A gente tem trigo, a gente tem trigo no adverso Morrer Ah mano, são 208 mil flashes Agora vai morrer, vai morrer Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Socorro, socorro Fudeu, Alan, fudeu, Alan Socorro Fica parado Tem um robô quebrando tudo Vou dormir aqui Calma aí que eu tenho uma arma forte agora Joga um balde d'água nele Mentira, tá faltando água potável Eu fui Eu fui Ai, ai, se abriu Vai morrer, vai morrer 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 Boa galera Vou pegar mais forte também Beleza É isso E aí, vambora Boa galera Calma aí, só um minuto Nesse aqui eu peguei Eu tinha 40, eu tô com 40, mano A gente não tem mais trigo do multiverso, né O calanho plantou, eu acho Plantei em que horta, irmão? Não tem mangueira Então eu tô indo lá, eu tô indo lá, bora família Pega a mangueira, ela tá indo aonde imbecil? Vou ir lá, vou ir lá Eu tô indo lá Toma a sopa O que foi? Era a sopa É, mano, a sopa Ó, alguém tem vrido Calma aí, calma aí a sopa Mano, ninguém vai esperar a minha sopa, mano Eu espero, eu espero Procure, level 3 The Power Cells Energy Research Team Oh Ah, pô Um cagãozinho rapidinho Pronto Pronto Tô 10, galera Ah, sip of water would suffice Oh Tomei, tomei, tomei Tem um bebedouro ali, ó Aonde? Aqui, ó Aonde? Tô dormindo Onde fica o quê? Fala aí Ai Ai Mas tem um recipiente Mano Eu craftei quatro Eu não sei o que vocês fizeram Eu acho que alguém quebrou Pão da alvo quebrada Mais dúvida aí Alan Alan Alan, você gosta de pouco Você tá com o outro Procura aí, caranguík Mas é melhor que o Infector Rose Põe as suas portas pra pegar Acho que eles usaram pra fazer arma Que difícil Ué, eles já habitaram arma? A gente ia precisar dela Não, eu tinha Tô sujo O Galaxy fez pistola O que que o Galaxy falou? Vocês fizeram pistola com as telas de abrir a porta? Tinha duas Eu fiz uma Eu fiz uma Pois é, agora a gente não consegue progredir no jogo Porque os caras fizeram arminha Faz o L aí Faz o L Faz o L aí agora Não, mano Parabéns, mano Parabéns, viu? Vocês não tão falando sério, não Mano, mas não matou um robô aqui agora, galera Ô, Paulo O Paulo tá chamando lá Vamo lá cobrar ele Vamo lá cobrar ele Vamo lá Vamo lá Vamo pegar de porrada Não sei chegar lá Ô, não sei chegar lá É aqui Pela esquerda É aqui É aqui Cadê Cadê o menino? Eu quero pegar de porrada Não sei Ué Já vou chegar ali, mas não falo Fao, mostra a pistola Fao, mostra a pistola Mostra a pistola Mostra a pistola Mostra o pistolão, Fao Mostra o pistolão Mostra o pistolão Mostra o pistolão Mostra o pistolão Mostra o pistolão, hein Vai, vai, toma Só os caras que se mostrar dele Vai, vai, toma Só os caras que se mostrar dele Eu falei que ia fazer, mano Olha lá, a gente tem que usar célula, mano Lá, ó Burro Vocês são muito burro, cara Eu não... Eu quero saber Eu quero saber Cadê o hack? Hackeia aqui pra nós Quem que fez arma com os bagulho, mano? Olha a foto Fala Duas dão Mas eu fiz e tenho uma ideia outra Parabéns Será que aqui tem mangueira? Tem, sim Aguinha aqui, galera Vai olhando quem tem Oh, tem uma pessoa aqui Tem alguma ideia do que está acontecendo? Ou... Eu só tenho um clínio azul também? Tem água aqui Deixa eu ver isso aí? Deixa eu ver isso aí? Você está com pistola? Que? 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 Você está com pistola Mão na cabeça, porra Mão na cabeça, cara Ah, mano, o cara está com pistola, velho Mão na cabeça, porra Mão na cabeça Alev, Alev Chegou assim pra ser que legal, ó O cara é muito legal aí, ó O cara é muito egoísta, mano Muito egoísta Não consigo pra fazer isso aí Bota ele, cara Não, eu achei aqui, irmão Sei, 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 sei Onde é que bota a célula? Nossa, lá embaixo Espera, mas a gente tem outra célula ou não tem? Tem o quê? Tem outra célula ou não tem? Tem... mangueira? Mangueirinha aqui, ó Mangueirinha Vamos embora, tropa Bora, bora, bora E a mangueirinha aqui, pra nós? Mangueirinha? Achou a mangueira, não? Não tem Impressionante Tô procurando extintor, mano E essa pistola aí, Alan? Eu achei Melhor que a sua aí, meia bomba, mano Vamos que desceram aí Quanto de dano dá essa daí? Fica aqui, ó É muito lento, calando 28 Ah, não, a minha das... Ai, que brilho a pena, mano É, mano, dá o mesmo dano que o arco, velho A mangue... Cadê? Tá todo mundo aqui, eu quero a tropa O que chega aí? Vamos lá, galera Tem um rapazinho aqui, ó, ajuda eu aqui Vocês têm arma? Tô louco Vai, bota o negócio, essa bosta Bota, 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 bota Não tem, né? Pano, alguém tem, pessoal? Torniquete? Torniquete? Pai, então pra gente tá aqui, mano Mentira, eu tenho um porque eu guardo, né? Eu não sou Legal, legal Torniquete? Torniquete você tem, não? Não Cala Será que aqui tem mangueira, mano? Essa área nova? Calangão, meu sonho é você achar uma mangueira, mano Meu sonho também, velho Ué, por que que você desceu aí? Falso Gente, gente Desce aqui Tem nada, né? Aqui, calangão, mangueira, ó Isso aqui é cano, irmão, não é mangueira Olha! Vai abrir o atalho Aqui volta o início do jogo É Uma mangueira que eu vou achar agora, fica vendo Aqui embaixo também tem, olha calangão O que? Mangueira? Para de interfonar, cara, pelo amor de Deus Não tô aguentando mais esse barulho do interfone Caralho, nem fudendo O que? Galera Mangueira Agora você vaiwanar Que susto, filha da puta Tem sim, tem sim, tem sim Uma mangueira Um carro, um carro, vamos andar Essas patas a por家 Todas as montas Não tem, não tem. Tá me enganando. Agora eu ouço. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Mangueira... Mangueirola, 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 mangueirola... Ai, filho da puta, quase que eu morri. Eu vou abrir a porta pra você agora, mas eu te digo, eles estão atingindo qualquer coisa que move. Be careful. Eu percebo uma falta diferente de snacks. Será que tem mangueira pra cá? Ah, eu trouxe sopinha, dá licença. Opa, Office Managed. Office que Managed. Tem mangueira ali, hein, canando. Será, mano? Mano, para de interfonar. Ah, na moral, eu tô ficando puto já. O que que faz isso? Oi, gente, eu tô aqui embaixo, olha aqui. Pô, Paulo, você tá puro, tá? Fala assim comigo, cara. Mas onde esse cu de gala que você foi, mano? Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Ai, eu achei que era extintor. O que foi instituído? A gente vai ter que na mina achar o ferreiro, mano. A gente vai ter que na mina achar o ferreiro, tropa. A gente vai ter que na mina achar o ferreiro, tropa. A gente vai ter que na mina achar o ferreiro, tropa. Aqui ó, tem uma gente já pedindo. Demora aí. Armava uma mangueira. Aqui, mano, isso aqui tem... Como que aqui dentro não tem uma mangueira, velho? Tem uma... Tem uma mangueira aí, caralho. Não é possível. Como que pode a mangueira ser o item mais raro do jogo, né? Será que você não tem que craftar a mangueira, não? Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Claro que não, né imbecil. Senão eu já tinha tentado fazer essa porra. Sei lá, você é meio burro, cara. É um burro pra tentar.